Fala galerinha do YouTube, muito, mas muito boa tarde, aqui quem fala é o Renato Jogando, com mais um vídeo de Assassin's Creed Odyssey, olha que legal, eu achei que a gente ia acabar no vídeo 200, mas vai prolongar isso aí, olha quantas missões nós temos, 2, 4, 6, só desse novo capítulo, que é o dos anciões, que fica junto com o legado, eles estão juntos, são 2 missões que vão fazer a saúde séria dessa DLC, e vamos seguir. Deixa eu dar aquele save rápido, que eu não dei, vambora. A minha sorte é o que? É que... Já tá pra lá, desagarrado. A minha sorte é que... A gente tá bem polido... A gente tá com os poderes dos deuses, né? Então fica mais fácil. E aí E aí E aí E aí Ah, ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! Tem um arcado ali. Um outro aqui. Eu tenho que destruir aquele aviso lá que vai me sabotar. Ah, ah! 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 Hoje é noite, sob nossa árvore favorita. Preciso de você. Hum, picante. 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 Socorro! Está presa! Sim. E tu doido? Vos! Filho! Apaguei! De que quero! Apaguei a memória! Popsie! Estou presa! Agradeço a minha liberdade! Estrona-te! E mata! Cuidado! Cantarei-te! Devei em contraí-deā. Mulho! Tira-te! jemanden. wheels! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Ah! Ah! Foi! Pronto, já resolvemos isso Agora pra onde temos que ir Pra cá vai ser meio longe né Mas tá bom É longe, mas é perto Humm Vamos! Vamos! Humm Humm Oi, tudo bem Eu pude te ouvir até daqui onde estou Por que perguntou? Integridade é importante O que você entende disso? Não parecem ser mensagens secretas Esse bilhete Novas presas Recrutas E cabras sangrando Uma fazenda de cabras como esta O encontro será lá A ordem usa sangue de cabra Em seus rituais de iniciação Eu não achei significado nos bilhetes Seu conhecimento da ordem é útil O que mais você sabe? Sei que o encontro é em breve Há sempre um sinal Para que eles venham Deve ter algo a mais no bilhete Essa parte da chama e as mariposas Se eles usam fazendas de cabras Podem ter vindo aqui Vamos procurar pistas no entorno Verdade Quer começar por onde? Aquele celeiro ali É pequeno, mas está cheio Com certeza ainda atrai pessoas feito... Abelhas ao mel? Acho que não Eu também Isso se trata de chamas e fogo Tem alguma coisa aqui Essas piras de feno Tem marcas de fuligem na base E daí? Alguém vem queimando feno aqui As chamas são um sinal O que significa que eles só podem Se encontrar a noite Por quê? Mariposas, a chama Isso mesmo Só temos que esperar pelo início do encontro A outra fazenda de cabras próxima Cruzando a ponte Ótimo Nos encontramos lá ao anoitecer Não tive antes Nos encontramos Pente Váá Um Ah Teve Váá Que Váá 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 Ela! Ela! Achei um lugar para observar o encontro. Vamos esperar lá. O caçador ficará satisfeito com a participação? O recrutador. Ocorreu um transtorno na fortaleza de Olinto. Artabanos deve estar por trás disso. Artabanos. Sua missão é encontrar o portador da área, mas se me trouxerem os dois... Ainda melhor. Eu vou cercá-los. Não deixem eles escapar. Não devíamos nos separar. Não. Malaca! Espero o encontro terminar ou ajo agora. Todos podem matar. É preciso intelecto e empatia para mutilar. O portador da área... O portador da área... Nenhum... O portador da área... Uma aeronauta. Aí está você! Eu vou cortar sua cabeça! Portador da área... É o portador do ar. O portador para as se despegue! Estão pegando! Outro bilhete, espero boas notícias sobre o recrutamento, reporte-se a mim no lago, o caçador, um lago, interessante. Onde você se escondeu? Mais perto do que você imagina. Você não chegou a correr perigo. O tenente do caçador mencionou um... Artabanos. Quem é esse? Um homem morto. Você saiu. Por quê? Para ter certeza que você não estava com a ordem. Ainda suspeitava de mim. E você nunca questionou minha associação com a ordem? É verdade que já tive suspeitos. Você descobriu o código do bilhete imediatamente e sabia dos seus rituais e costumes. Eu sei que você está lindo e obtivemos respostas. O bilhete diz que o caçador está perto de um lago. Tenho outras pistas para investigar. E Nima deve ter mais material para você. Seja lá o que Darius esconde, vou descobrir. Vai dar uma bela recompensa. Não sei se é mesmo que o caçador estão acontecendo. Depois de ver o caçador está sendo transmitido. É verdade que o caçador está sendo transmitido. Fale, la peça é simplesmente. É verdade que o caçador está sendo transmitido. Não entendi nada, deu uns golpes, nem me matou tão rápido. Eu dei mole também. Agora vai. Vamos achar mais outro. Vamos ver então. Vamos achar mais outro. Vamos pegar no povo. Vamos achar mais outro. 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 Isso deve diminuir o poder dos espartanos nessa região. Vamos achar mais outro. 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 um beleza, vamos para a próxima missão desvende e assassine o ramo dos caçadores fale como é o estado dele o mais perto é esse e está muito longe por sinal estamos desvendando, falta pouco avante o comandante abandonou o lebe dá para ter guardadas armadilhas lá, as roupas tudo lá não, não, não não, não e era para ter parada ali, pousada ali a menos que tenha vindo resolver meu problema, não me interessa ah, o Místius portador da águia ah, Alexius, você chegou este aqui é o... mais gente no tumulto se vocês não tem questões importantes aqui se não acabarmos com essa festa por favor, estou saudável prometo aquele homem está com medo aonde o estão levando? isso não é da sua conta, Místius todo sinal dessa doença precisa ser dizimado a qualquer custo você deve ser o magistrado responsável por potidéia me conte sobre essa doença parece que a notícia está se espalhando igual a essa peste sórdida todos esses idiotas estão adoecendo antes de podermos encontrar a cura soube que tem uma doutora neste vilarejo estamos procurando por ela e não estamos todos? aquela malaca foi procurar ingredientes já até mandei homens atrás dela se você tem tanto tempo para ficar conversando por que não vai ajudar? vou achar essa doutora ótimo, faça isso ela nunca está por perto quando precisamos se não puder achá-la nem se preocupe em voltar se você pegar seja lá o que for isso vou ter que abrir espaço nas carroças para mais um corpo você não precisa se preocupar vou achar essa doutora e trazê-la de volta você devia você deve ter alguma ideia de onde a doutora possa estar a malaca foi na direção da floresta tagarelando sobre ingredientes uma peste um vilarejo queimado isso não é por acaso é claro que não é por acaso fomos amaldiçoados vou investigar o entorno nos encontramos aqui quando você terminar existem muitas florestas na macedônia onde exatamente posso achar a doutora em algum lugar ao leste de potideia seguindo o litoral mandei alguns homens atrás dela mas não retornaram você é o homem responsável deve ter alguma ideia do que está havendo com relação a essa doença só sei que começou na época em que aquele vilarejo foi queimado você parece saber de alguma coisa sobre aquele incêndio não sei de nada não quero me envolver com isso vou atrás da sua doutora agora não demore mistos não tem nada não tem nada não tem nada se trata queimado quer queimado é é é é O que é isso? 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 O que é isso?